Fala galera testada e aprovada, show de bola Esclarecendo uma dúvida aqui pra galera Hoje essa pergunta chegou no meu canal Alan, a luneta riflescope 6x24x50 Que é essa daqui Quem vende ela é o meu amigo Luiz da luneta lá de Grajaú do Maranhão Ela aguenta uma Nitro X1000 Aí o que é que eu tenho pra dizer a esse caboclo Meu patrão, ela aguenta Aguenta sim Mas é o seguinte Você tem que colocar o monte de absorção de impacto Esse monte aqui Tá vendo aí Esse monte de absorção de impacto É o monte Scope Angel Esse daqui é o meu amigo Rogério de Fortaleza Que vende, não é fazendo propaganda não É que o monte Scope Angel é testado e aprovado E protege sua luneta A luneta riflescope Aguenta a Nitro X1000 Se tiver um monte de absorção de impacto Caso não tenha um monte de absorção de impacto Essa luneta assim não tem A luneta do cão que aguenta a Nitro X1000 E agora Vamos pra essa brincadeira aqui ó Quero mandar um abraço pro meu amigo Jeff Arganz Que mandou esse brinde aqui pra mim Vou abrir aqui pra ver o que é que ele mandou pra nós Vamos ver Vamos ver Meu amigo Jeff Arganz Lá de Minas Gerais Vamos ver o que ele mandou pra mim Como é que... Rapaz não tem paciência não com essas coisas Consegui seus caboclo Show de bolo Olha que beleza Vem os cartãozinhos aqui Deus abençoe Jeff Arganz Olha que beleza É uns alvozinhos Olha É uns alvozinhos seus caboclo Umas buchas de IPU que vem aqui ó Ó Vem umas buchas de IPU Jeff Arganz vende bucha de IPU Vende carabina de pressão Gatilho esportivo ele vende O Jeff é testado e aprovado E o que ele mandou pra mim aqui no grau Olha cara aqui Que malinha chique Vamos ver o que é isso Olha que beleza seus cabos Tá parecendo um óculos de proteção E é um óculos de proteção mesmo cara Olha que beleza Parece que o bicho tem fator solar aqui Protetor solar Ó Ele parece um sonho Show de bola meu amigo Jeff Arganz É sei Esse daqui é pra eu andar de moto Andar da Shebeca Só de óculos agora Pra não levar a bisourada nos olhos Show de bola meu amigo Jeff Arganz meu patrão Quem quiser o contato do meu amigo Jeff Arganz É só entrar em contato comigo Tem bucha de IPU Carabina de pressão É E vários outros acessórios Gás RAM Eu comprei meu Gás RAM Da Rádio Ciental Tática Com o Jeff Arganz Um valor bem acessível Show de bola Agora vamos pro próximo brinquedo aqui Olha o próximo aqui O que é galerinha Faquinha do meu amigo Junior Alves Lá de Gado Brabo Foi presente também Seus cabas Foi presente Olha que beleza O que é isso daqui O que é isso daqui O que é isso daqui Quem souber deixa no comentário aí Mais outra Mais outra Show de bola E mais O que é isso daqui Galera Testada e aprovada Essa daqui Tá no valor bem acessível E também tem a outra Essa daqui É a roupa camuflada em 3D Quem acertou Pode deixar aí no comentário E também Tem a roupa camuflada Do exército Manga longa Gola V Custa apenas 35 reais A roupa camuflada em 3D Ela tem um valor Bem acessível também E pode entrar em contato E fazer sua compra segura De pio E roupa camuflada Quem adquirir a roupa camuflada em 3D Vai levar pio de brinde Pio de iambu Pio de juruti Você que escolhe Tá ok Agora vamos pro próximo Presente Pronto Eita danada Olha aí seus caboclo Vamos ver o que é Olha o que é galera Isso daqui é novidade Isso daqui é novidade Olha o que é seus caboclo O que é novidade O que é novidade Tudo novo Tudo novo é novidade Mas vocês vão ver a novidade agora Olha aí Olha que lindo Cara Olha que capa linda Eu já vendo capa Capa de carabina de pressão No valor de 130 reais Mas é feito de lona de caminhão Essa daqui não é de lona de caminhão É um material camuflado do exército Aparentemente muito resistente Muito show de bola E o que é melhor ainda Tem um lugar pra caber a luneta Caboclo Cabe sua carabina de pressão Pra ficar guardada E com a luneta ainda Olha que beleza Olha que beleza Seus caboclo O zip Sobra até aqui Dando mais segurança ainda Na capa do caso E a carabina Olha a brecha da bandida Aqui A brecha da carabina Tem o bolsinho Pra você colocar A nota fiscal da sua carabina Que é muito importante Você andar com a sua nota fiscal Caso seja parado Por algum Algum policial Que seja metido A brecha com essas coisas Aí você diz Olha aqui a nota fiscal O produto que eu comprei E paguei Andar com a carabina No meio da rua Pode Não Pode sim Mas você tem que andar Com ela dentro da case E tem que andar Com a sua nota fiscal Se lembre Ande sempre com a sua nota fiscal Que o produto é seu Você tem direito De andar com ele Cara E até que é um estoque Bonzinho Show de bola O tamanho é 1 metro E 25 centímetros A maioria das carabinas As carabinas Elas tem em média 1 metro e 15 1 metro e 14 A capa Ela tem o tamanho De 1 metro e 25 Então sua carabina Vai caber tranquila aqui Show de bola Um estoquezinho bacana no grau Quem quiser essas capas Eu vou dar o valor Cara Quem adquirir essas capas O pio vai de brinde também E essa capa vai custar 100 reais 100 reais Pronto Fechou E vai pio de brinde 100 reais fora o frete Pio de brinde E dá tudo certo Pode entrar em contato E fazer sua compra segura Tanto de pio Quanto de roupa camuflada Se você quiser também Capa de carabina Agora você pode entrar em contato comigo Essas daqui Cabaluneta Você deixar sua arma bem protegida E a luneta também Show de bola no espaço Bacana no grau Quem gostou do canal Se inscreva Deixe seu like Quem quiser Esses produtos Só entrar em contato comigo Tá ok? Tamo junto E fiquem com Deus meus amigos Tchau 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 Tchau